O senhor não foi selecionado, eu disse, ah, tudo bem, mas eu tinha uma paz aí, uma paz interior, de que, a não ser que seja o japonês, porque do inglês eu sei o que eu fiz, pronto, aí eu quase desligar o telefone, a senhora diz, senhor René, espera, o senhor está sentado ou está de pé? Eu disse, estou de pé, por favor, sente, aí eu sento e ela diz, olha, eu estive a brincar consigo, parabéns, eu disse, uau, pronto, parabéns, o senhor passou para outra fase, a outra fase já era a entrevista, que emoção, pois, aí, uau, passei, graças a Deus, então eu vou para outra fase, a outra fase é uma entrevista com a japonesa, e eu chego na entrevista, a senhora pergunta, quer falar em português ou em inglês? Bem, como o português já é a minha língua oficial, eu domino, e eu estou num concurso, eu tenho que apresentar os meus pontos fortes, eu disse, não, em inglês, porque assim eu já vou deixar uma impressão, e eu disse, está bem, então vamos falar em inglês, vamos falar em inglês, e de repente a senhora volta para o português, não sei porquê, e aquilo tornou-se como se fosse uma conversa normal, como se estivesse a conversar com alguém que eu já conhecia, e fomos falando, fomos falando, ela perguntava, eu também perguntava, e assim por diante, mas era a entrevista, e ela foi tirando nota, apontamentos, e depois perguntou, o senhor estará ocupado no mês X do próximo ano? Eu disse, claro que não, e eu pensei, ué, eu vim concorrer, eu quero ir para lá, e a senhora já está perguntando se eu estaria ocupado, todo mundo, qualquer um que está interessado, é lógico que dirá sempre, não, estou livre, e foi o que eu fiz. Pois, então pronto, olha, depois vamos ligar, caso o senhor passe, mas é que a entrevista em si, depois transformou-se num clima como se eu já tivesse sido aceita, porque até as perguntas que ela foi fazendo, foram já assim, no sentido como se eu já estivesse no Japão, como se elas estivessem a explicar já a vida no Japão, e eu, sim, sim, estou disposto, e o processo então foi assim, depois ligaram, passei para outra fase, e então depois tinha que selecionar uma universidade aqui, o processo também é, o candidato depois de aprovar, ele recebe a lista, os endereços de todas as universidades do Japão, e então vai fazendo contatos para um possível orientador dentro da universidade, um supervisor, em função da sua área que quer formar-se, e eu escrevi várias cartas, começando pelas universidades do topo, e pronto, teve uns disseram que ela já não podia, porque já tem vários estudantes, e uns disseram, olha, eu gostaria, mas chegou tarde, e assim por diante, depois teve um docente na universidade de Osaka, que acabou por aceitar, ele inclusive disse, olha, mas os nossos cursos aqui são todos em japonês, como é que fica para ti, eu disse, olha, eu darei o meu melhor, disse, pronto, e ela assinou, deu autorização, tinha aquela carta já, como se fosse a carta de aceitação, assim é o processo, e assim começou o processo, e em abril de 2011, vim para o Japão, então chegando em Osaka, seis anos ali, primeiro tenho seis meses de um curso de japonês, assim, bem puxado, extenso, intensivo, aliás, e depois começo o curso, comecei com o mestrado, depois dali, ao terminar o mestrado, eu quis prosseguir, me inscrevi para o doutoramento, e então a minha história foi por ali, depois de terminar, eu quis, é que eu gosto muito de fazer pesquisa, e então fui para um pós-doutoramento, isto, já saí de Osaka e fui para Hiroshima, e vivi aí, quase, eu acho que... O doutorado e o mestrado foi tudo em japonês? É, mas havia, a maior parte das aulas, a maior parte das aulas, sobretudo o mestrado, eram em japonês, havia algumas aulas especiais em inglês, e alguns professores, no final da aula, eles davam assim as referências em inglês, e eu ia procurar esses manuais, as apostilhas, pela internet em inglês, e assim foi. Nossa, eu estou assim, sem acreditar em tudo isso, inacreditável, nossa, parabéns, eu estou sem palavras. Obrigado, mas foi isso que aconteceu. Então, foi um desafio, mas eu gosto muito de desafios, isso já caracteriza, eu gosto muito de desafios, gosto de aventuras, eu gosto sempre de testar, assim, o que é mais difícil, eu vou lá para tentar, e se eu consegui, consegui, se eu não consegui, não consegui, mas não perdi, aprendi. Mas tentou. Pois, tentei e aprendi. Alguém disse assim, às vezes, como é que eu disse? Às vezes ganhamos, às vezes, a tendência, nós falamos assim, a maioria diz assim, às vezes ganhamos, às vezes perdemos. Como se dissesse assim, tem tempo para tudo, tem tempo para ganhar, tem tempo para perder. Sim, isso é verdade. Mas, tem uma outra verdade por ali, às vezes ganhamos, às vezes aprendemos. Então, eu já não falo, às vezes ganhamos, às vezes perdemos. Não, às vezes ganhamos, às vezes aprendemos. Porque... Então, conta para mim um pouquinho da sua infância, até você chegar na faculdade, como que foi a sua infância? Ah, ok. Bem, eu nasci numa época em que o meu país estava em guerra. Eu nasci em guerra e cresci em guerra também. Porque a guerra em Angola terminou em 2002. Então, não é tão distante assim. Ok. Mas, bem, uma vida assim, meio complicada por causa da situação, da instabilidade no país. Como que era viver num país em guerra assim? Exemplo, você sair na rua, para você fazer as coisas básicas e não mercado. bem, isso depende muito... Havia lugares em que a guerra era muito mais intensa, sobretudo no interior. Então, eu passei todo o resto da minha vida na capital. Na capital, a guerra não era tão intensa. Bem, no início, em 92, foi sim, foi sim, intenso. E eu vi essa situação toda. Naquela época, era difícil até sair às ruas, porque era tiro por aqui, tiro por ali, e tantas... E era mesmo inseguro, tudo instável. Agora, à medida que vai-se para o país, pelo interior, ali, em alguns lugares, em alguns lugares, em algumas aldeias, etc., aí sim, é que era muito mais agravante. Bom, eu tive a graça, se assim posso dizer, de viver na capital do país. E como é a capital do país, tem... quase tudo, assim, digamos, tudo que move o país, o governo em si está assediado lá. Então, lá, a proteção era maior, era melhor. Então, até certo tempo, apesar de estar a viver em guerra, mas havia uma certa estabilidade nesses locais. Agora, mesmo em guerra, o africano é assim, o africano, ele é muito guerreiro. Isso já vem da nossa história, bem antes da colonização, bem antes dos europeus chegarem à África. O africano tem essa garra, por natureza, guerreiro e luta, mesmo em questões de instabilidade, ele procura arranjar mecanismos para poder sobressair. Então, por isso é que, às vezes, vê, ele está numa situação difícil, mas ainda consegue rir, mas é um sorriso mesmo, bem natural, original. É um povo feliz. Não forçado, é um povo feliz. Pois, então, foi assim, mas... Então, era possível estudar, apesar da guerra, mas também havia instabilidade. Então, por causa disso, às vezes havia paralisação das aulas, os professores entravam em greve, há situações em que, às vezes, os professores tinham que deixar de direcionar porque tinham que alistar-se para o exército. Há situações assim, há indivíduos que deixaram de trabalhar porque tinham que ir para o exército. Mas, bem, eu era pequeno, ainda fui crescendo e estudando, assim, aos poucos. E, como eu disse, apesar da guerra, o país não parou. O país, ainda assim, avançava e foi assim. Mas não era tão fácil, o acesso, por exemplo.